E no número de serviços, os seres querido público! E no número de serviços, os seres queridos! Bem-sûr, eles aiam! Bom! Comprei todo o mundo, moleque! Não é um diabo! Tuo cuero não vai te dar uma metida em ninguém! Ei! 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 É o cuerno! Pugnito! Não é o cuerno! Pugnito! Sou tequila dependiente! Vou amigar a sua graça! Então, eu vou me rejoindre! Espere-me, dame! Dona-telo, eu pui o visage, c'est son âme! E eu consacrerai a minha, que a minha dignidade e a sua glória! Porra-teu último? Que o nieto? Que o nieto, senhores! É o melhor que eu explique! Oh, madame! Diz que os homens podem se meter um inimigo de seus buchos! Eu vou para a concessão! Eu vou para a concessão! Eu vou para a concessão! Porque estavam identificando o valor das raízes do México Porque eles identificavam as raízes do México Acrobacia, canto, música fazem parte da formação do boso que acabou de terminar E por que só essas praças? Por que não há mais cidades? Por que você vai para a concessão de outras vies? É, por que você vai para a comissão! Eu vou para a concessão! É que eu vou para a concessão de todos os seus buchos! Eu acho que todos nós aprendemos muito, e eu espero que vamos voltar, então eu estou um pouco triste que vamos partir, mas é assim, porque as boas coisas sempre têm uma fin. Ai, que rechuda é a fiesta, a fiesta charra, fiesta de sol, do...